Vamos então para a questão 6 A equipe de tensão de uma subestação utilizou um multímetro para medir o valor da tensão entre dois barramentos de fases distintas Então mediu a tensão de linha, fase e fase O valor apresentado no aparelho foi 220 volts Supondo-se que a tensão medida seja puramente sinoidal Então o valor de pico envolto dessa tensão é E eu não sei exatamente porque ele botou uma questão como essa Diante de tanta coisa que podia colocar mais interessante para avaliar Se você sabe o que é o valor de pico e o valor eficaz Acho que testar na verdade se você sabe qual é a leitura de um multímetro Porque um multímetro ele lê valor eficaz Quando a gente compra um multímetro o valor que a gente lê de forma de uno sinoidal é eficaz Então eu só quis saber que você sabe que tem que multiplicar por RAID 2 Para encontrar o valor de pico Tudo certo, beleza Vamos então resolver mais uma Aqui é a solução da questão anterior Deixa eu passar por ela, não tem problema nenhum Não, é nosso, é tudo nosso aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto